Música Uma coisa que a gente sempre coloca é que toda transformação digital é em primeiro lugar uma transformação organizacional. Então o primeiro passo é fazer uma avaliação dentro da sua empresa, da sua estratégia e daquilo que dentro da sua empresa é para você estratégico para investir no lugar certo. Música Ainda mais porque nesse período que a gente colocou a BIA na agência, a gente estava adquirindo a operação do HSBC no Brasil, que é um grupo de agências muito grande que não estava acostumado com o jeito de fazer com os produtos e serviços do banco e a BIA acabou treinando esse pessoal também para atender o cliente. Música A inteligência artificial precisa de tempo, precisa de esforço, não é um software que você compra e sai funcionando. Você precisa treinar a inteligência artificial. Música 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 Música